Você sabia que faltam apenas 9 dias para inscrever novos jogadores na Série B do Campeonato Brasileiro? Pois é, mas será que o Vasco ainda está no mercado em busca de contratações? Olha, essa é uma pergunta muito complicada, parece que vai mesmo com o que tem até o final da competição, mas tem um jogador que o torcedor quer bastante no Vasco, que olha a informação que a gente tem, é que ele está treinando muito bem e não tem contrato com ninguém. Mas seria possível? A situação a gente não sabe, mas olha que ele está treinando bem, isso sim. Acorda, vascaíno! Bom dia, muito bom dia para você ligado aqui no canal VAMAS, segundo o canal da plataforma Atenção Vascaínos, você que está chegando aqui agora pela primeira vez me dá essa moral. Inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações e sempre compartilhe, copie esse vídeo e joga nos seus grupos WhatsApp, Telegram, Facebook, ajuda demais o canal a crescer, já somos mais de 56 mil inscritos e eu conto sempre com a sua ajuda aqui também no canal VAMAS. E daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu vou trazer muitas informações lá no Bom Dia Gigante, no canal Atenção Vascaínos, conto demais com a sua audiência, 10 horas da manhã, anota aí no relógio e daqui a pouquinho você vai lá conferir o nosso programa Bom Dia Gigante com muitos detalhes referentes ao jogo de sexta-feira, Vasca e Brusque pelo Campeonato Brasileiro, partida essa fundamental para o Vasco tentar ainda uma das quatro vagas para a Série A do ano que vem. E eu estou chegando aqui trazendo essa resenha nessa quarta-feira, até porque faltam nove dias para terminar a janela de inscrição de novos jogadores na Série B do Campeonato Brasileiro. E pelo momento, o Vasco precisaria de novas contratações. Na meu ver, um lateral esquerdo, um zagueiro e até mesmo um atacante de velocidade cairia muito bem, até porque o John Sancho chegou e até agora não mostrou muito bem ao que veio. O zagueiro tem a questão do Valber que chegou agora, mas para mim precisaria de outra situação e até mesmo um jogador de marcação seria importante o Vasco buscar ali essas contratações. Mas principalmente um lateral esquerdo e um defensor ali para ajudar a defesa do Vasco, que está sempre sofrendo muitos gols. E um jogador que o torcedor sempre pede, sempre vem falando, até porque fez uma grande história no Vasco, é o zagueiro Dedé. E ele vem treinando no Volta Redonda e as informações que a gente vem recebendo de lá, de muita gente que trabalha no Volta Redonda e até mesmo algumas pessoas que acompanham o futebol do Volta Redonda, pelo menos nos treinamentos, vem informando que o Dedé vem treinando muito bem, está com um físico ótimo, está ganhando velocidade. Hoje estaria até apto para jogar segundo essas pessoas. Mas será que o Dedé é possível ser um contratado pelo Vasco? A situação, pelo menos na última entrevista que ele deu ao Esporte Espetacular, ele disse que aceitaria até um contrato de risco em relação ao próximo clube que ele assinar. Mas por que não pelo Vasco? Aí a gente fica se perguntando. Será que o Vasco teria condições de assinar com o Dedé, pelo menos até o final dessa temporada, estender por mais um ano? Eu não sei. A situação para o Vasco hoje está muito sigilosa em relação a reforços. A gente nem sabe se o Vasco vai mesmo ao mercado buscar outras contratações, mas a informação que a gente tem é por conta do Dedé, que o torcedor sempre vem perguntando será que o Dedé está bem, será que o Dedé está mal. O Dedé, que é um ídolo do torcedor vascaíno, foi campeão da Copa do Brasil em 2011, e por isso a informação que a gente tem hoje é que o Dedé está treinando muito bem, junto à Volta Redonda, que abriu o clube para ele poder fazer treinamentos. Só que a possibilidade dele se transferir para um outro clube está aberta, até porque ele não tem mais contrato com o Cruzeiro e seria um bom reforço para qualquer clube da Série A ou da Série B. E aí fica a pergunta, torcedor, você gostaria de ver novamente o Dedé com a camisa do Vasco, principalmente nessa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião em relação à possibilidade ou não do Dedé ser jogador do Vasco. Por enquanto, mais uma vez, não há nada em relação ao Vasco e Dedé, apenas a informação de que ele vem treinando bem e parece que fisicamente está curado e pode sim assinar com qualquer clube do futebol brasileiro. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Grande abraço, daqui a pouquinho, 10 horas da manhã, eu chego no nosso Bom Dia Gigante, lá no canal Atenção Vascaínos, com muitas informações, até as possibilidades de mudanças no time visando a partida contra o Brusque na sexta-feira fora de casa, partida essa importante, já que ontem o CRB venceu o fora de casa, o Brasil de Pelotas, por 1 a 0, e o Vasco agora está a 10 pontos do quarto colocado na Série B. Vitória sexta-feira será fundamental para o Vasco na segunda-feira contra o Goiás em seu januário, com a presença de público, buscar a segunda vitória consecutiva, já que basta vencer o Brusque e depois vencer o Goiás, aí sim dá um andamento bacana para o Vasco na Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, ótima quarta-feira, daqui a pouco a gente se vê lá no canal Atenção Vascaínos. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e sempre compartilhe que vai ajudar bastante. Valeu, galera, tamo junto, até daqui a pouco, valeu, fui!